Música De fazer um tempo de natação no Bosque Choroso, no Castelo Coral, beleza? Pra isso, mano, você tá caindo aqui no Bosque Choroso, ou ali no Castelo Coral, velho Você, pra mim, mano, eu caio no Bosque Choroso, tá certo? Que é um dos lugares, é o melhor lugar pra mim pra fazer essa missão, beleza? Primeiramente, mano, você tá caindo aqui no Bosque Choroso, beleza? E, mano, você vai se deparar por um cronômetro Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é esse cronômetro e aonde se localiza, beleza? Vou mostrar aqui, rapaziada, calma aí, só deixa eu te cair aqui E, mano, essa missão concluída, mano, na sua conta da 24.000 XP, tá certo? Então, mano, a XP pra caramba, beleza? Então, mano, você pode tá concluindo aí na sua conta, velho A qualquer momento, beleza? A qualquer momento você pode estar concluído aí na sua conta A nossa querida do cronômetro, beleza? Então, rapaziada, tô aqui no lugar, beleza? Então eu moro um tempo aqui pra achar que, mano, eu fui caí no lugar errado Mas, mano, conseguimos achar aqui, tá o cronômetro, tá, rapaziada? Vou mostrar onde tá localizado aqui no mapa, mano Até foi bom eu acontecer isso Que daí ninguém vai tá comigo, beleza? Vai tá aqui localizado, mano, do lado dessas duas cidades aqui, ó Pântano e Distrito, bagulho ali, sei lá qual é o nome Tu chega aqui, mano Aqui nessa pontezinha aqui, marca isso, beleza? Marca ali, mano Vai aqui, ó, iniciar prova de tempo, beleza? E vai ter o tempo, mano, que tu vai tá nadando aí pra tu completar a missão, tá, velho? É muito simples pra completar a missão É uma coisa muito legal Pode ser completado no Castelo Coral Ou no Bosque Choroso, tá, mano? Pra mim, o melhor lugar é o Bosque Choroso E... porque também é um lugar mais localizado Pra tu conseguir fazer isso, beleza? Muita gente vai sacar no Bosque Choroso Eu recomendo jogar Equipe Tumulto, tá certo? Pra fazer a sua missão Tô jogando solo, porque eu sou vida louca mesmo Mas eu recomendo jogar Equipe Tumulto, beleza? Então, mano, aí, ó 24 mil t-sp na sua conta liberada aí, mano Então já inscreveu no canal, like, tipo sininho, cara E falou-se, querido E falou-se, querido